E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RimaSolo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, todo dia vídeo novo aqui no canal, então bora fazer o seguinte né rapazadinha, bora reagir às batalhas, bora, 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 bora. Caralho, carteirada tá em dia, pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira, pois o lobo veio e ele tá de barriga magia, mastigando MCs, não tem azia, eu cuspo, sem heresia, eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado, pois o trio tem 3 pessoas, cê não passa de uma soma. E você de ai, não sei o que, rimando com essa cara feia, ae parceiro, cê é o lobo de barriga vazia, eu o cara que agradece de barriga cheia, mano, eu bebo uma água, me hidratar, ae parceiro, eu mato aonde a hidratar, porque é tipo movimento cultural, eles arrancam nossa cabeça e nasce duas no lugar. A noite meia escura perto do amanhecer, eu trouxe uma primavera pra você, então você vai crescer com a cabeça a noite inteira, e eu vou arrancar ela até o amanhecer. Cusão, você não tá vendo o que eu faço, o MP Rob, por isso que é o meio fio, então você que ganha um 20 mil, encosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio. Bem, vai fazer questão de encostar, tomara que eu te trombe logo na primeira fase, quer pra eu saber se você é memo tudo isso, ou se você só desenrola no papo de maquiagem. O papo é que você falou, você tá reclamando, tá dando uma chorada, mas esse é meu momento, sim, você tomou uma carteirada, eu não ia morrer como um indigente, e aí, gostou do documento? Compilado, rimas decoradas de verdade, você sabe, você falou sobre maquiagem, entendo muito bem de maquiagem, tanto que contra os dois arrombados, hoje eu não vou tremer na base. Quem é que você me entende? Pois eu sou de verdade, um mundo diferente, com possibilidades, na minha vida eu só tive um trio que era foda, eu, a fome, a depressão e a ansiedade. Sem maldade, eu te explico alguma coisa nessa trilha, eu tenho um trio foda lá em casa, é eu, meu pai, minha mãe, o nome desse trio se chama família, é isso que eu prego, é muito além de ego, por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade. Falou de documento e falou de maquiagem, tamanho não é documento e MC sem identidade. São MC sem identidade, mas Prado, é você que anda maquiado, porque você mora numa casa de dois andar, mas só ganha batalha quando fala que é favelado. Então pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu nunca precisei mentir pra crescer, e eu nunca precisei te desmerecer, o moleque de delineado é bem mais homem que você. Homem aonde, me diz o que que você fez, papo reto, quando que você passou o prado, se é questão de ir pra cá, se é questão de lugar, se é questão de rimar, cê tá desqualificado. Vou ter que te corrigir, é uma casa de três andar, lamento, é uma casa de rei, eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado, eu ganho batalha quando eu conto o que eu passei. É, 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 amigo, é um movimento sublime, sai da tela e vê se sai do telecine, cê tá igual o capitão do bop, pode fazer a cara de hip hop, sem se garantir com o crime dos outros. E o seu crime hoje foi roubar rima, escroto, por isso que a rima aqui é linda, o que que ele fez? Ele venceu o preconceito, tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara, que a hipocrisia tá jogada na sua cara, se ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia, apontando o cara. Aê, cê não entendeu, parceiro, cê falou que ele vive de crime, mas isso aí não é problema, quem conhece o feat dele com o trap lá do Ico Igui, sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas mãos. Mas eu não precisei de feat pra crescer, da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer, porque o beat é o barulho da minha mão, batendo na sua cara, o que que você vai fazer? Então, cuzão, eu nunca cheguei no movimento e fiquei gritando, eu sou rua, eu sou rua, 18 anos e eu dei um carro pra minha mãe, você tem 20 e é sustentado pela sua. Azado, valeu. É a inspiração, a verdade é a inspiração, porque hoje na batalha cê sabe que eu tô na ação, eu vou bater no jacal de sua cruzação, eu falei de respiração, hoje eu te corto e você volta sem pulmão. Até porque eu vou chegando para seu escancarro, cê sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro. Na verdade eu vou atacar o seu pulmão, é frio que é banal, mas eu nem sou um cigarro, então cê pera. Eu vou chegando, essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô, Nana Rosa Então você sabe que eu tô no caminho, é Nana Rosa Se fudeu, minha rosa é cara e ela possui espinho Quero ver, cê me fura agora Por isso eu vou mostrando, te bato, eu te mato, hoje eu sou rude Olha que engraçado, te bati no Ana Rosa Isso daqui vai ser um replayzinho da juventude Cê falou de rosa, da minha frente desaparece Viu, tá? Pode plantar esta semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada, por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular Até eu quebrar sua perna, eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular, você se titulou Por isso o cuzão agora o guinho te comprou Porque minha rima é lançar do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou um tijolo E aí, falando, hoje eu já te vivo É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo meu objetivo Nessa batalha impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um abeão e a candeleira Cê só vai passar se o seu pai paga sua peneira Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou ensinar seu velório Mano, eu sou o rei Sabe por que que eu faço freestyle? Cê tá ligado, cê não é hip hop Quando eu tô te ver me ensinando antes de fazer um rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí É teu emicida Vou te ligar e saber se eu posso fazer um rap Peraí Chamada perdida Pai Cê não tá me atendendo, ô peraí Me ligar pra saber se pode fazer um rap Ah, não, Barreto, tô ocupado Você vai ter que me ligar Pra ver se deve ser fazer uma tech É chamada perdida Tô acrubinando com todas as vidas que fazem rap Cê tá me entendendo Desse jeito Que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro, aonde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu sei bem, meu parceiro Isso aqui é a cultura de rua Hospita da rua A arte que se usa pra salvar várias vidas Nessa noite sem façua Então tira a minha vida Sem saudade, continua Porque se você tem sempre a minha vida Aqui dentro vai nascer mais fuma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então, volta a ser semente, parceiro Porque cê não pesa na minha Essa planta eu cortei no caule Depois dessa noite cê virou a mutinha Vai Mas cê tá cortado pra outro lugar Essa semente eu protei na sua mente Parceiro, não diz que cê tá que ganha Claro que eu sou uma mutinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma mutinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta que mata a sua fome Não tem a pizza completa Aproveite o broto Cada um de nós Tem um lugar na vida De cada um de vocês Tô ligado Parceiro é feroz E vocês não entendem Tudo que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão Dentro de cada um Coração Só que eu faço minha revolução Dentro da mente Mano, eu não puxo um canhão Rima Chacante, eu não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber de onde vem Se é o maior campeão Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero É que aprenda Enquanto a sua plateia ensina E por isso que eu quero É não falar de passado Apenas trocação de rima Para de balela Esse é o Azoite Pra mim você é um adversário Como qualquer um que eu matei Essa noite Melhor você não começar Porque eu quero a glória E se eu colei no Ana Rosa Depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende Meu mano Que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso Que você vai perder Eu ganho moralmente Se você quiser Eu dou a folhinha pra você Presta atenção Que esse verso eu chapisco Você acha que eu preciso Da sua ajuda Minha folhinha Eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério mano Sem ladainha Mano você não entende Por isso agora Eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado Eu sou MC Não movo minha mão Só minhas cordas vocais Você vai ter que... Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim Tá jurado de morte Não Você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais Hoje eu vou te enforcar com elas Aê Cê sabe que eu vou avante Acorda guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei E aí acordei Por isso que hoje em dia Eu só sei que o beat parou E eu sei que nada sei Cê tá me enforcando Com minhas cordas vocais Eu vou adiante Só apisim pra eu morrer Comigo mesmo E nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma O próximo é seu coração Aê 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 Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante Aê O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo Eu fiz desfibrilação E ele voltou a bater Assim como esse beat Cê não entende Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio Pra conseguir me ouvir Aê Aê Você achou o que Qual que é a proposta Achou que não tem a resposta Ele parou pra te ouvir Porque sua adicção é uma bosta Aê Aê Tá ligado meu mano Que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante Magrão eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Cê perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Ou se ele ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa Pra mim é igual no natal No arroz Não tem graça E aê Faz um favor meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano no arroz Não tem graça Mas explica porque Que todo ano ela tá na sua casa A sua rima muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Não Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tido nada na ceia Mas meu parceiro quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter uma uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Magrão vs JP Batalha Dona Rosa Vai deixando no like Se inscrever no canal Só bode E graças a Deus Ano passado eu tive uma A ceia Porque eu consegui O FMS E a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem tanta ceia Pois a ceia no rap Nós já percebeu Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus Eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado Eu dei uma pra minha vó Ré Dua pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dua pra minha subinha Que não é a sobra Dua pra minha mina Dua pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima E te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Você falou de barulhos Agora tem um rei novo Quem é um rei novo É que tá caçado Arrombado Papo a ovo Ei Eu não tô entendendo O que você fala Porque você é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode Arrombado O que você fala E chora comigo Você tá entendendo É desse jeito Tá ligado Rap improvisado Também vou te dar um abraço Prazer barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se Eu quero o seu perdão Eu quero o seu gratidão Sabe o que é o problema Da improvisação Fago purificação Hoje você para no chão Eu tô tindo E se a mão do seu preto Tire o ódio do coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio Eu tiro na cabeça Só não vai tirar o mais Na minha mão Calvou 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 Yeah Yeah Você tá vendo Como você tá perdendo Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol Você que é pastor Tá sentindo falta do amor Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você viador Eu vi você sentir a dor Sabe qual é o problema Nessa partida Enquanto você é o arco Eu sou o poder de coreita Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano você nunca foi um oponente É melhor do que tá de terça eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando um rap de no grau Você falou até de meu Mas em tela de abelha Aquila pia ele é rico menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano Engatira e pegue Pegue Tipo Real Madrid do elenco do merengue Você nunca ouviu um Routeng Tá ligado meu parceiro Por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando truta até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano porque eu tenho um livro abrito Tô livro de árbitro E eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio Hoje eu rapito Então rápida Porque eu passo uma da boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí já era Meu truta cê falou do ministro ou da fazenda Então me compreenda Aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aê Vou acabar com esse porco Com o papo que é torto Mano não importa Cê sabe muito bem Que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano o que eu passo é incrível Vivemos mesmo num país Debaixo a renda E MC Debaixo o nível Aí Você não desenrola Sabe muito bem pra fazer Que minha truta Você só enrola País de baixa renda Você baixa o nível Paga demais Abaixa a bola Ei A surração tá começando Sabe truta que eu sou underground Cê falou de convocar Então vou responder você Mano o terceiro round Falta de postura Mas agora Eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez Você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o Croy melhore Faz a rima pesada E manda um pirimbolo Ele entende sobre inconsone Mas hoje o prado Vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que cê manda Quando você vê Que não tá funcionando A ideologia Do irmão que sai Eu te conheço E é por isso Que eu não dou moral Ele reclama a rima De Jesus Quando era sua dupla E ficou legal Mas mesmo assim Mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela E cê mandou agora Tá ligado que agora Eu faço juiz Se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar A batalha no pescoço é cruz O pescoço tá o 23 E você é um bota Cê tem 23 com vida no peito E eu sem morte nas costas Entenda mano a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita A rima então na aldeia Não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso Tio tá tendo Então agora vê O cê não me entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano Eu não me queixo Não sabia nada De videogame Aquela premiação Que me deu o playstation Então agora apanha E perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation Comigo aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou Eu não tenho Eu não tenho Só que eu vou ter E eu vou receber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se eu indo E pra machiro Isso é ponte Você quer toma Chora e vai embora Amigado Eu não tenho a Priscila Eu não tenho o playstation Nem o jogo Mas o Prado tá na tua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo Cê tá nas costas do magrão Isso é o que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia Do estudante A mochila cheia Mas de conteúdo Marulho pra batalha caralho Marulho pra batalha Marulho pra batalha Pode bater agora Que isso daqui compensa Você falou Que nós ia correr Igual de qual Cê correu Na seletiva de imprensa Mas não vai correr não Mas calma que eu te mato Que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta Tá preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje A cara da comunidade O Yubi pra mim é o Playboy Cê tomou com o Mr. M Tá ligado é o anti-herói E agora você tá correndo Playboy Cê na atacou Por que tá correndo E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama De vadia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses ex dos MC Ele só decora Deixa eu te dizer Vou te bater Cê fecharam com o mano errado E cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê manda de parte Isso não é beat de trio E cê manda de eu faço rap Aqui na linha É tchau para os Playboy Que nós é o tio da família Não entendi o fim Ataque pro melhor Só atacaram o Yubi Por isso E agora cê vai se fuder Se xinguei o sofá Tia Você vai fazer o quê? Quem mais? Quem mais? 3 2 1 Sou do Tik Tok Eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara Nem de vista Aqui Desenrola Bate E mata os MC Esse que é o esboço Sabe Que eu Não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch Contra o excesso de suporte Pedro Drick tá mó Pra Belizear tá forte É que deu errado A cirurgia de simbose Ele atacou Mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não Você vacilão Digo que não Foto nos racistas E adversários sem educação Faz barulho Matéria da noite Nem com essa feita Você consegue ser real Se tiver rima Me cite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho Joga pick Manchester Cite O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você Tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem Que hoje em você Eu vou passar na valha São dois eixos de suporte Seu rima não é maravilhosa Se espanco no ano Arroz até na norte Mas você vem comigo mano Só porque eu do preto Nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu trouxe pecho de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior Calando todos os racistas Vai deixando o like Se inscrever no canal rapaziada Todo dia Vídeo novo aqui no canal Do meu slogan Só bora Kunt vs Black Panther Só bora Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Pode parar Você sabe muito bem Meu mano Não vai avante Quando você rir Mano elegante Percebe que você nasceu com azar Quando você caiu na semi Contra o Kunt Nasci com azar Quem diria Esse cara acha Quem faz doido inteligente Se eu de punk Não diria Que a mãe é campeão Ana Rosa Que é minha casa Otário Não é diferente Você gostou da minha guima Mas eu sou sensei É aquele meme E a sua perna treme Você ouve a guima do Black Falando você Asmei Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu flow me cansa Você ganhou na minha casa E seu goleio aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder vai ouvir um bocado Prepotência demais pra um MC novato É MC novato E daí Se eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu flow te cansa Já que o manco que você faz Se você cansou Então toma água Você veio buscar vingança Mas o seu pistário Nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bondança Bondança É um prato frio Mas com apetite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truça Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca te faria Então você vem comigo Que eu já faço de improviso Quando você abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sano Você não escuta o Seder Eu acho que você é um Zé O que tem a ver Mas é uma canção infantil Se essa vida também é Nem o rap improvisado Você não passa aqui no neném E nem no verso improvisado Por causa que na verdade Eu não preciso de dinheiro Nem na rima Eu sou diplomado Você entende o que eu faço agora irmão Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já sei Agora por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora Que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa a coroa Por isso que eu quebro esse cara Meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara Meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade Isso não é verdade Você calma, carça Que agora eu bato Mano Eu já chego na sagacidade Então você calma Você falou de Enem Por isso, mano Você é meu aliado Realmente você falou de Enem Queria batalhar Mas chegou atrasado Então calma Que eu pego Que eu faço Que eu faço Isso daqui Meu mano Você sabe Você vira preguência Até porque Sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me intitulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então Você calma Já faço minha mensagem Você calma, mano Que essa daqui é a modalidade Já bato nesse mano Hoje suas pernas treme Atrasado do Enem Controle E não virou um meme A partir do Tchulala Em cima do Bilt no Tecade Hoje eu provo que você se pode Realmente, você é meu parceiro MC Com a satisfação, eu batalhar com o Liofim Batalhei com o Backpacker, Samuel, e você não Hoje eu termino de doutrina, nova geração Sem tempo Se calma, que é da hora, você tá ligado Agora que você vai, que você vai Bora, eu não sou MC de classe Se você tá ligado, agora é o inovro Ele vem assim, eu tô serendo Nova geração, sentindo o gosto do próprio veneno Sentindo o gosto do próprio veneno Sinto o gosto do próprio veneno, você é um cuzão De onde eu vim, encaixar é obrigação Era vermelho de novo, e agora você é um demente Hoje eu te matei, o chão tá vermelho pra sempre Ei, falta de falar que é sobre o drop Eu te desliguro igualzinho um photoshop Falou que dominova, se tem paz eu quero em dobro Se quer rir, mas eu já tenho E corta em vizinho do meu poço Então, essa tem alguém, você não bate Perda de resposta, lixo de ataque Com lixo de ataque Então eu sou o Karim Pode pintar essa vassoura que eu tô tirando daqui O que você falou Eu não sei se é quatro ou dois vezes Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do poço Não tô dentro do poço Você sabe que hoje em rimar você não porta Não tô dentro do poço 500 conto, no poço tá uma nota Só que calma, poxa Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava com o teu vim do poço Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um jé Tava no poço, depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende? Que cê não é fã Vocês gritaram o país O rimar clichê Cheira são só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais É rima que gente sem pé O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu braço vai na sua cara É verso clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara A sua cara entra pra dentro Por isso Um, um, um Mais que três, dois, um Rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender Que a rima é a informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow Só que hoje cê tá imundo Não é apenas flow Mas calma que eu demonstro o conteúdo Gosto clichê que cês querem Hoje não verso consome Vai pôr minha cara pra dentro O maior campeão Me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança e de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel, relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel, vivem pra batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho que eu que faço o delineado do Samuel Isso tá gravado, mano, papo reto chega a ser engraçado Mas eu entendo, ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama A caixinha do corqueio, se liga na bomba, cê sabe da onde veio Porque a gente nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança Mas vai chegar na cobrança, quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os boys, porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós da caratapa, não precisa da escolta Então pode pá, que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos Sem estudo, só revolta, não é nada Arrombado, não gostou do júri virar jurado Outra vida que eu falo, do improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado É isso que o sistema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento Foda-se mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão, que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo, que se cês metem a carapuça Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga Terceiro, terceiro Eu acho que cê é inveja do flow Que eu sei fazer, por isso que você não faz Mas tudo bem que não importa agora, eu vou te bater E a Maria tira a sua paz Você falou que imita o Brenos Mas na verdade, você não entende que é seu jeito Você tentou imitar o Brenos Puta, tá vindo, nem isso cê consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo, que eu te bato, cê é bruxado Cê não entendeu, quem é seu instintivo Você quer fazer detrás, cê vai aprender comigo Cê entende que não dá E agora que você se fode Puto nunca vai, tem fit, não pode E o Tobi vai apoiar pra Rainha do Detroit Então calma, calma, calma que eu faço improvisação O Tobi se vai chegando e alcança o coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo copiar o Brenos Engraçado Tu também não, aí Vem que vem Saberam meu mano, que eu mando aqui, eu vou bem Rainha do Detroit, nada, nada, nada Real Black Panther, nem foda, porra Então, olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui no meu bom fim Puto nunca vai, tem fit, não pode Batei a Rainha do Detroit Então rapazadinha Foi exatamente 33 minutos Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa os comentários Top 5 ou Top 10 Eu preciso agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimação Lugada A última batalha que a gente reagiu foi Tava em S-Marina, batalha do Dona Rosa Agradeço você de coração, tamo junto É nóis, falou todo dia Vídeo novo aqui no canal 10 vídeos por dia aqui no canal Rimação Lugada Reagindo a várias batalhas, né Tudo legendado Tamo junto, falou